É um débil e se pode calhar por um dos lados. Lá em baixo, pela equipe que eu vi, também foi o contrário. A Farres teve melhor, mais eficaz. Nós estamos ainda muito de cabeça perdida. Vamos tentar dar a volta agora por tempo. O conhecimento também dos atletas. Alguns já os conheço bem, mas uma coisa é conhecê-los pessoalmente, outra coisa é lidar com eles de ano. Em primeiro lugar, tenho que dar os parabéns aos jogadores do Na Farres pela atitude, durante toda a semana lhes disse. Sabemos que o Sintra não estava num melhor momento de forma, mas num derby sabíamos que eles iam superar e iam querer mostrar a mais-valia. Ainda por cima, com um treinador novo, todos os jogadores queriam mostrar serviço ao novo treinador. E eu avisei os jogadores do Na Farres, eles tinham que estar preparados para isso. E notou-se. Uma equipa que está a ganhar 4-1, nunca pode sofrer depois de chegar aos 6-6. Porque é falta de concentração, é muita ambição da equipa do Sintra. E nós, depois, pegámos a felicidade de marcar o 7-6 que matámos. E era o que estávamos a falar à bocada. A equipa do Sintra é uma equipa muito jovem e acabámos por conseguir matar o jogo no 7-6. A partir daí, o Sintra nunca mais se encontrou. E foi o que vimos. O 11-6. Acho que é demais, também acho que é demais para o que se passou. Mas, pronto, tenho que dar os parabéns a todos. O Na Farres vai continuar a lutar jogo a jogo. Os nossos objetivos, desde o início, foi a manutenção. Penso que já, matematicamente ainda não, mas penso que já não estaremos longe do nosso objetivo. E nada mais que isso, não podemos esperar mais do Na Farres do que lutar sempre jogo a jogo e tentar juntar-se mais aos primeiros, como é óbvio, mas nunca vamos pensar em subidas de divisão, nem nada do género. É uma equipa muito jovem, mas também não foi só isso. Também, pronto, o Na Farres tem o mérito dele, tem uma equipa experiente. Só de aproveitar bem os contra-ataques. Mas, com o trabalho, vamos começar todo novo. Com o trabalho, vamos conseguir. É uma experiência, pronto. Sou do clube, sou do clube, sinto isto, sinto isto de uma forma, talvez, muito com o coração. Quero deixar já aqui uma palavra ao Rui, que me mandou uma mensagem de grande agradecimento e de boa sorte para este jogo. É um grande amigo meu, foi o meu nome ao clube de estar aqui. E quero desejar tudo, tudo, tudo o melhor, porque ele merece. E aí 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 E aí